Quero me dedicar às lives. Você usa microfone? Qual? Vem cá, que a Tati explica. Então, vamos lá. Durante a live, eu não uso microfone. Já fiz vários testes e a minha voz é muito alta, muito alta. Eu tenho vários bordões que trazem uma voz em um tom mais elevado, como olha o baú. E quando eu faço olha o baú, já é muito alto. E quando eu uso microfone, isso deixa os espectadores ensurdecidos. Ele acaba atrapalhando, não fica legal, então eu não uso microfone durante a live. Outra questão, é que aqui na minha cidade é bem silencioso, apesar de que no horário do meio-dia tem mais movimento da rua, ônibus, carros, essas coisas assim. Mas eu acredito que o barulho que eu faço com os meus brinquedos é muito maior do que o barulho externo. Então, durante a live, eu não uso microfone. Agora, eu uso microfone, sim, para gravar alguns vídeos para algumas determinadas redes sociais. Não é para todas que eu uso microfone, não. Eu uso esse microfone aqui. Ele tem tanto para Android como também para iOS, que é esse microfone que eu estou usando e eu acho ele excelente. Acho ele excepcional. É esse daqui. Ele vem dois microfoninhos e o encaixe aqui no celular que eu estou usando aqui embaixo. É muito bom. Esse daqui eu indico.